O David, um dos ensinadores do Vortex, ele talvez tenha sido um dos primeiros shows que eu fiz na cidade, tenha sido o David que me ofereceu, que me convidou para cantar. Então, para mim, fazer no Vortex tem também essa simbologia, porque a gente está celebrando esses 20 anos e o David é parte integral do David Mossman.